Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Alê Menino que vier, nossa! Chulinho é foda, só nos pipoquinho, só nos pipocão O que é isso, louco? O que é isso? Caralho, velho! O que foi isso? Caralho! Caralho! Gelei o cu aqui agora, velho! Nossa Senhora! Nossa, velho! Estou tremendo aqui agora! Ah, novinha, olhou pro lado, né novinha? Caralho, velho! Nossa, deu até dor de cabeça agora, velho! Gelei o Anos Luz! Caramba, o que que eu tava falando no vídeo que eu nem me lembrei? Falei que o lima é foda! Ah, o lima é foda! Olha, vocês viram, velho! Jesus amado! Que que é isso? Caralho, velho! Caralho, tô tremendo, velho! Falei que完了? Não vai Desculpa... Tchau, tchau. Jesus amado, o que eu falo desse vídeo, depois desse susto maledito? Olha o chevetinho, placa vermelha, placa preta, feijão. Tchau, tchau. Nossa, velho, filha da puta do gol. Quase, hein? Fogado pra caralho. Tá pra andar sem câmera não, velho. Tomar no cu. É, o uso de câmera hoje, com moto, praticamente obrigatório, velho. Tomar no rabo. O motorista não tem respeito com a motocicleta. E eu te garanto que o bendito uso do escapamento ajuda. Eu quando tô de carro, que eu ando bastante de carro, eu... Eu presto muito mais atenção na moto quando tá com escapamento do que com sem caro escapamento. O carro hoje foi feito pra você ficar hermeticamente fechado ali, sem barulho. Pra ter todo aquele conforto descomunal. É igual o carro velho, que você não tem nenhum... Nenhum... Apreta essa... A esse conforto. O povo gosta de andar com o carro fechado, com a condicionada ligada, igual eu todo dia ando. Às vezes você não escuta uma sirene, não escuta uma motocicleta. Daí acontece os acidentes de auto-moto. Olha eu a motocicleta, carai vei, dá-te só a motocicleta. Aí já tem que entrar ali à direita, assim... Aqui nessa faixa que tá à direita já, pra chegar ali, não. No Aft Boy Nois! No Aft Boy Nois! Um機會 zero! Tô louco! Calma, calma! Muita calma nessa hora, minha jovem senhora! Minha jovem senhora, minha jovem senhora beirando os noventa! Isso aí, hahaha Isso aí pesadinha, tá pra ser um vídeo e fui E aí